E aí galera, tudo bem? Essa semana eu fiz umas traquinagens em casa, tava aqui sem nada o que fazer, pensando o que fazer, pensando na vida, daí tinha uma parede dando bobeira e eu resolvi pintar essa parede, fazer um desenho aqui, o desenho tá aqui atrás de mim, fiz aqui na minha sala, e eu gravei o processo pra mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhada? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto